Meu Deus, por causa de você. Somos que não tem, tudo que está se cair. Eu me sinto só, por causa de você. Eu te quero tanto, todo o dia eu sei. E a felicidade, o carinho, o recurso a perder você. Eu te prometo, eu te prometo. 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 Eu te prometo. Só você não vê... Eu te prometo, eu te prometo. O último destino é o mesmo O último destino é o mesmo Agora você ouviu o mesmo Atenção, galera Obrigado O último destino é o mesmo O mesmo destino é o mesmo O mesmo destino é o mesmo Atenção, galera Eu não sou ninguém sem você, que não há você sem mim Eu não sou ninguém sem você, que não há você sem mim Eu não sou ninguém sem você, que não há você sem mim Eu sou ninguém sem você, que não há você sem mim Na tarde, na tarde, não estás mais aqui, na tarde, sem amor, me farei Na tarde, na tarde, já tentei, já tentei, já tentei Foi tudo melhor, não sei me ressenti Eu não sou ninguém sem você, que não há você sem mim Eu não sou ninguém sem mim Eu não sou ninguém sem você, que não há você sem mim O que é isso? 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 O que é isso?